Música Nesse dia dos pais, nossa equipe foi conhecer a história de pai e filho que trabalham juntos no Serviço Móvel de Urgência e Emergência, SAMU, em Jundiaí e dedicam suas vidas para salvar o próximo. Eu trabalhava no SAEC já e meu filho admirava o meu trabalho e certo dia ele falou pra mim que gostaria de trabalhar aqui também. Não foi nada planejado, abriu um processo seletivo, foi lá, fez, passou e já estava cursando enfermagem e deu certo de vir trabalhar aqui. Fico orgulhoso do meu filho ser técnico de enfermagem, de trabalhar na mesma empresa que eu e fazer um serviço muito gratificante, que é um ótimo serviço. Eu como pai fico orgulhoso. Henrique cresceu envolvido com a saúde e vendo o lindo trabalho realizado não só pelo seu pai, mas também pela sua mãe, que é enfermeira, ele resolveu seguir os passos da família. Eles sempre me incentivaram a fazer enfermagem, né? Eu tive a oportunidade de trabalhar no SAEC e consegui ser promovido ao SAMU, onde foi bastante gratificante pra mim. Eu gosto bastante da profissão, tenho bastante orgulho de trabalhar aqui. Para Henrique, seu pai, além de companheiro de trabalho, é sua grande inspiração. Tenho bastante orgulho, me espelhei bastante no meu pai pra poder entrar aqui no SAMU também. Sempre gostei de ouvir as histórias dele e foi um grande incentivo pra mim. Eu amo muito o meu pai, agradeço por tudo que ele já fez por mim. Sou muito grato a tudo. Meu pai sempre foi o meu maior incentivador. E eu quero deixar um grande abraço pra todos os pais, que são muito importantes na vida dos filhos. Um feliz dia dos pais, um abraço pros guerreiros. Transcrição e Legendas Pedro Negri